Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo aí pessoal executivos profissionais de diversas áreas nas empresas, prazer ter vocês aqui. Hoje com um papo especial com João Bruno Cânovas, especialista em franchising, profissional aí de longa data no mercado de franquias no Brasil. E antes de apresentá-lo agradecer os patrocinadores que fazem esse projeto seu dia útil acontecer e chegar informações e muito conhecimento para vocês. Talento Soluções, há mais de 10 anos desenvolvendo materiais corporativos, publicitários, brindes, kits, com plataforma própria para você personalizar o seu template, facilitando aí a vida de franqueados, de equipes remotas, clientes, sabe? É muito bom, muito legal, você precisa conhecer. Facilita a vida aí do teu departamento de compras, do teu departamento de marketing. Então são diversas soluções que a Talento desenvolveu aí durante todos esses anos de atuação no mercado. Você precisa conhecer. Transbrand, consultoria de branding, né, de marcas, da qual eu faço parte da equipe. Então tá aí há mais de oito anos no mercado desenvolvendo marcas, reposicionando empresas de diversos portes e segmentos. Precisa conhecer os cases, os clientes, acesse o site que você vai gostar. João, seja bem-vindo, cara, obrigado aí pela tua presidência. Obrigado, eu que agradeço, João. Pelo seu tempo aqui, amigo de longa data. Cara, estamos em casa. Hoje a pauta é muita informação, muito conhecimento, tá? Então, João, consultor de franquias, consultor empresarial, ele ajuda pequenos e grandes e médias empresas, empresários aí por todo o Brasil, né, João? Exatamente. Vou compartilhar um pouco do dia a dia, dessa correria, desse mundo de consultoria, principalmente franquias, né? Exato. Que é o meu principal viés hoje, mas eu agradeço demais a oportunidade, agradeço o espaço. Agradeço. Parabenizar a equipe do estúdio, tá tudo muito bem organizado aqui, muito legal. Bom que você gostou. Depois fica o jabá pro pessoal, pra você divulgar também, pro pessoal conhecer aqui, que eu gostei bastante e vou ter que usar, vou ter que usar bastante aqui essa estrutura. E o João vai ter que voltar várias outras vezes, porque assim, ele tem muito conhecimento, muita experiência pra compartilhar. Legal, bacana. Depois eu até tenho uma mochila ali, marronzinha, vou pedir pra depois o pessoal tirar as coisas que tem lá, que tem umas surpresas pra você também. Tem, bacana. Trouxe surpresa pra você. Legal. E pra galera ficar ligada também, que eles vão poder ver isso, né? Maravilha. Exatamente. Quero saber o que que é. Cara, João, começa falando, é, esse, lógico, o objetivo do seu dia útil é levar informação, conhecimento pra quem quer aplicar nas empresas e na sua carreira, principalmente como executivo nas empresas. E você é um cara que conhece muito de marketing, varejo, franchise. O que que você tem pra dizer quando aquele empresário, ele sonha em crescer, tá? Dependente do meio que ele escolhe, ou o canal, a forma dele crescer, o que que você tem pra dar de orientação pra esse empresário? Pô, legal demais. Gente, é muito importante que a gente entenda que crescer não é fácil mesmo, crescer dói mesmo. Eu estou nessa batalha, você que está acompanhando o seu dia útil provavelmente também, e crescer traz desafios. Uma coisa que eu vejo muito, Júnior, eu já tenho 17 anos de mercado, metade da minha carreira, um pouco menos da metade, estive em agências de publicidade. Eu sou publicitário de informação, eu atendi mais de 550 empresas em 7 anos de agência, e vi todos os tipos de problemas que você pode imaginar, mais na área de marketing, comunicação, planejamento de marketing, em pequenas e médias empresas. Depois eu fui pro mercado de franquias, fui ser consultor, vendi franquias, e há 7 anos eu comecei a minha consultoria, que é a nova era estratégia, mas direcionando no começo lá pra marketing, pra consultoria, mais ou menos urgência, que nem a gente fala, mas o bichinho do franchising me picou, e é isso que eu sei fazer hoje, eu sei transformar empresas em redes de franquias. E aí o empresário, ele tem esse frio na barriga, esse medo, fala, João, eu sinto que o meu negócio não está pronto, o negócio depende de mim, eu não sei se os processos estão claros, se a equipe está preparada pra isso. Meu amigo, minha amiga, fique tranquilo, porque não está preparado. 99% das empresas, pessoal, que me procuram, e das que se transformam em redes de franquias, 99%, Júnior, bato com o martelo aqui contigo, que não estão preparadas pra virar franquia. 99% que a gente procura. Exato, por quê? O próprio processo de formatação de franquia é responsável em organizar a empresa pra crescer. Deve ser responsável pra organizar. Deve, exatamente. O processo de formatação de uma rede de franquia, ele deve ser o principal agente de organização e preparo, não só do empresário, mas da empresa, dos seus processos, da sua marca, do seu branding, da sua equipe, pra que esse movimento de expansão aconteça. Então, o principal desafio é o empresário ou a empresária sentir que é o momento, ele está preparado, ela está realmente preparada pra encarar esse desafio, porque um processo de formatação de franquias bem executado vai durar ali seus seis meses, oito meses, até um ano. Tive um cliente, uma rede de farmácia de manipulação, durou um ano. São 1.100 páginas de manuais de gestão e operação que a gente escreveu. Na unha, eu e a empresária, mapeando processos e escrevendo. Então, não é da noite pro dia que acontece um movimento de expansão. Então, o empresário, primeiro, ele tem que estar preparado. Certo. Como pessoa, como líder, como gestor. Tem que sentir o momento. Não sentir se preparado porque a gente nunca vai estar mesmo, mas sentir que é o momento. Eu sempre penso e falo isso pros meus clientes. Olha, se você sente dentro de você que você consegue ensinar outros empreendedores a fazerem o que você faz hoje e terem sucesso, ou seja, terem retorno dos seus investimentos, terem suas equipes bem lideradas, sua operação bem funcionando, ok, bacana, é o momento certo. Sim. Não é uma questão de preparo, é mais uma questão de sentimento, de sensação. E, claro, o empresário tem que estar disposto a servir. Não adianta você franquear um negócio e você não estar disposto a servir outras pessoas. Ah, vou sentar aqui no meu trono de ouro, vou vender franquias, ficar milionário. E viver de royalties. Não, não é assim que funciona. Você vai ter que se dedicar em formar outros empresários, em formar outros empreendedores a fazerem aquilo que você faz. Porque quando a gente vê conselhos de especialistas em franchise, em profissionais, a gente sempre olha e a primeira coisa que a pessoa fala, você vai precisar trabalhar muito para um franqueado. Você não vai comprar a sua franquia e parar de trabalhar. A mesma coisa do lado do franqueador. Ele vai ter que, além de liderar a equipe dele, ele vai ter que orientar, liderar também franqueados e suas equipes. Exatamente. Inclusive, essa semana tivemos um caso desse no escritório. Um casal, ela tem dois filhos, ela quer empreender, ela quer realmente sair da carreira, mudar os ares um pouco. Ela é selitista, profissional de carreira há tantos anos e ela quer realmente o negócio dela. E aí, ela já trabalha 50, 55, 60 horas por semana. No trabalho dela é normal, carteira assinada. Então, trabalha para caramba. Essa é a jornada do empreendedor. Então, basicamente, ela não trabalharia mais do que ela trabalha hoje. 60 horas por semana é considerável. Ela não dá para trabalhar só de segunda a sexta, 10 horas por dia. Ela vai ter que trabalhar sábado também. Vai ter que trabalhar sábado. Então, assim, isso é normal. Só que é uma questão também de preparo da pessoa e do momento da pessoa para que ela encare. Então, eu penso muito nisso, nessa questão de momento, muito mais do que preparação. E a gente falou para ela, olha, você vai trabalhar mais ou menos a mesma coisa. Algumas semanas até mais. Só que, é claro, você vai conseguir administrar a sua agenda. E ela estava preocupada com relação a isso. Ela queria realmente se dedicar um pouco mais aos filhos, à família. O marido também é profissional de carreira, não vai largar a carreira, até para sustentar a casa. É até bom, né? Para um vai arriscar, o outro mantém ali. Isso também é uma dica boa, né? Quando a pessoa vai empreender, não dá para saltar de paraquedas e depois vou ver se abre. Tem que ter uma transição, tem que ter um planejamento financeiro. Isso é muito legal da gente colocar aqui. Mas, resumindo esse caso dela. Nós estamos em negociação, porém ela está, ainda não fechou na cabeça dela a organização de agenda. Cara, isso é muito importante o empresário, o empreendedor ter uma agenda organizada. A gente estava até comentando nos bastidores sobre isso. É um assunto muito interessante e importante para a produtividade, né? Ser o dia útil tem tudo a ver com produtividade. Sim, e é difícil ser produtivo. E até assim, uma das coisas que eu quero que o João compartilhe com vocês é exatamente isso. Ele é muito organizado, muito produtivo. O João, a gente até foi conversando, o João é proprietário da Nova Era. E a Nova Era, uma consultoria de franchise e também, se você olhar no YouTube, está entre os maiores canais de franchise do Brasil. Verdade. Então, o João, ele produz conteúdo, atende cliente, trabalha para caramba e para fazer tudo isso tem que ser organizado. Como que eu fazia antes? Como que você faz? Como que eu continuo fazendo, mas como que eu fazia? Quando eu trabalhava CLT, de carreira e tudo mais, eu sempre fui construindo o meu negócio em paralelo. Sempre fui construindo o meu negócio das 6h à meia-noite, que nem a gente brinca. O que você faz das 6h à meia-noite? Poxa, eu estava construindo o meu negócio. O trabalho depois do trabalho, né? Exato, passei 5 anos construindo a Nova Era Estratégia, que começou com freelancer de R$50. Fiz um cartão de visitas, lembro como se fosse ontem, né? Fiz um cartão de visitas, peguei R$50, fui na gráfica, imprimi mil cartões meus e fui para a rua distribuir cartão. Foi assim que comecei. Fim de semana, sábado, domingo, eu rodava shopping e ia prospectando. Isso para a galera que está acostumado só no digital atualmente, isso foi que ano, mais ou menos? Mais ou menos 2013, 2014. 2013, 2014, é. Estamos completando aí quase 10 anos. Quase 10 anos. Nova Era está chegando a 7 anos e a minha carreira do franchising, esse ano eu faço 10 anos nesse mercado. Demais, só no franchise, fora marketing. Só no franchise, são 17 anos. Apagando aqui é quando a gente se conheceu, em 2008, por aí. Estamos ficando velhos. Não, isso aí, cara, está até cabelinho meio branco, nós dois. Tirei a barba porque está muito branca, inclusive. Falando de organização, o que é muito importante. Eu fazia o meu negócio acontecer por horário extra comercial. Então, eu tinha que ser muito organizado no meu horário comercial padrão para que eu entregasse o que precisava ser entregue enquanto eu estava lá trabalhando. Beleza. Quando eu fui 100% para o meu negócio, não mudou essa rotina. Por quê? Eu tenho que atender os meus clientes em horário comercial. Então, das 8 às 18 eu estou ali atendendo clientes, eu estou entregando projetos, fazendo reunião, fazendo... Propostas. Proposta, orçamento, prospecção. Proposta, orçamento. Ok, bacana. Hoje eu tenho equipe para me ajudar, mas antes eu fazia tudo. Ah, eu vou... Aí, das 6 à meia-noite, eu faço meus conteúdos. Faço uma live, edito algum vídeo, faço alguma coisa. Escrevo. Eu falo com a equipe, escrevo. E vou tocando dessa forma. Então, ok, ainda não tenho filhos, mas eu aproveito esse tempo que eu ainda não tenho que dedicar a uma criança e faço as minhas produtividades ali, minhas produções. Agora, o horário comercial, ele continua. Continua. Não mudou, não. Então, das 8 às 18 eu reservo 50% do meu dia para prospecção. É muito legal dizer isso porque eu não paro de plantar. Eu estou plantando, plantando, plantando. Na boca do meu funil lá, eu tenho um volume de negociações que eu preciso manter. Enquanto o cliente, ele não fala para mim, João, não vamos fechar, estou decidido, não é o momento. Enquanto ele não fala o não para mim, eu deixo ele ativo na minha base de negociações. E vou fazendo follow-up, semanal, quinzenal, mensal. Perfeito. Então, vou fazendo prospecção. Quando eu fecho um contrato, aí sim eu aloco a equipe, eu aciono o time que hoje está me ajudando, tanto na expansão quanto tráfego, mídia, marketing, analistas de processos. Então, eu tenho uma equipe hoje, advogados, arquitetos. Enfim, depois que a gente tem um projeto na mesa fechado... Todo mundo participa. Exatamente. Aí a gente organiza o cronograma desse projeto e essa entrega. Então, das oito às seis, é pauleira. E das seis à meia-noite, eu continuo fazendo o extra, construindo o meu negócio, produzindo conteúdo. É, não para. E falando, você falou aí de algumas coisas que eu quero chamar a atenção. Então, por exemplo, você tem processo. Primeira coisa, você precisa ter processo. Então, 50% de tempo para prospecção, no horário de trabalho, atender cliente e tal. Projeto, enfim, equipe, etc, etc. Depois, produção de conteúdo. O que você usa para organizar tudo isso? Não é só na cabeça e nem em papel. Não, de forma alguma. Tem até uma frase do Ricardo Jordão que eu gosto muito. Ele fala assim, eu não guardo mais informação na minha cabeça. A gente tem esse negócio aqui, a gente tem computador e vai socando compromisso lá. Beleza. Então, compromissos, reuniões e rotinas e entregas, etc. É tudo na agenda do celular. Certo. Beleza. Eu uso o Google Workspace para a minha empresa e eu coloco tudo lá. De planilha, documento, formulários. Planilha, documento financeiro, algumas pastas restritas que só eu acesso, algumas outras pastas que o time acessa. Certo. Então, isso eu vou controlando o acesso do time lá pelo Google. Ok, bacana. Eu pago uma mensalidade por isso. Aí eu tenho as minhas ferramentas de automação, envios de e-mail, envios de SMS. Certo. Eu tenho também, por exemplo, uma ferramenta muito legal que se chama Winsical. W-H-I-S. Winsical. Depois a gente pesquisa, coloca para o pessoal Winsical. Winsical é um software online onde eu desenho, mapeio e desenho processos para testar, para ver se realmente aqueles processos funcionam. De serviço, atividades, tudo. Como funciona, por exemplo, o processo de vendas de uma formatação de franquias. Certo. Cada ligação, cada reunião que eu faço, cada follow-up, cada estágio da venda, eu vou documentando lá. Então, lá você monta quadradinho, flechinha, vem para cá, vem para lá. Todo fluxograma, tudo. Exatamente, todo fluxograma. E ali você consegue colocar link para PDFs, para planilhas, para documentos. Você consegue abrir post-its, ir colocando observações, mudar isso no script, mudar aquilo. Para você ou para quem vai ler e ter que trabalhar em cima desse processo. Primeiro para mim. E eu uso esse material para treinar a minha equipe. Então, eu usei, por exemplo, todo esse material que eu fui construindo ao longo desse tempo para treinar, por exemplo, minha equipe de vendas. Enquanto você já faz, eles já vão pensando no treinamento. Exato. E é muito simples. O empresário acha que não, não tenho tempo, tudo está nas minhas costas. Abre um Word no seu computador e fala, agora eu vou emitir nota fiscal. Como emitir nota fiscal? Aí você abre um Word para o seu financeiro, você abre um Word para o seu comercial, um Word para o seu compras, um Word para isso, um Word para aquilo. E como você faz? Documenta um arquivinho de Word. Isso elimina muito daquilo que a gente vê, inclusive na Transbrand, quando a gente faz a imersão, que precisa sentar com empresários, com diretores e fala, beleza, vamos falar da sua marca, vamos falar da sua empresa. É tudo na cabeça de uma pessoa. Essa pessoa não consegue fazer uma reunião, não consegue ficar fora da operação duas horas, porque tudo é na cabeça dele. Exato. Exatamente isso. E aí é impossível esse empresário crescer a empresa. Impossível. Tudo é na cabeça dele. É impossível. Mesmo eu sendo pequeno hoje, eu faturo mais ou menos que nem uma loja normal, assim, de rua. Eu faturo meus cinco dígitos ali na casa de 30, 50 mil e o meu negócio é uma salinha. As pessoas estão home office, a equipe está home office. Eu tenho gestor de tráfego em Fortaleza, eu tenho equipe de marketing no Rio de Janeiro, design e meus vendedores estão em São Paulo. Então, não precisa você ter hoje uma estrutura e tudo mais, mas tem que ter processo. Sim. Tem que ter processo, porque senão a galera, e aí, o que eu faço? Como que eu faço isso? Como que eu faço aqui? Exato. Se acessou a pasta, se acessou o drive, está lá. Ah, bela aí que eu vou ver. Então, o empresário que ele precisa crescer, primeiro ele tem que se organizar, tem que organizar essa agenda e ele tem que mapear processo. Depois que ele tem o manualzinho do financeiro, vamos dizer assim, pronto, ali no Word dele, imprime uma cópia e entrega para uma pessoa responsável. Sim. Para o seu financeiro. Ah, João, mas eu não tenho ninguém. Poxa, contrata alguém e agora você usa esse manual que você fez para treinar. Franquia é isso, é transferência de know-how, transferência de conhecimento. Por isso que existem os manuais de gestão e operação nas redes de franquias. E não adianta, porque a gente vê o brasileiro, aquela, ah, o empreendedor brasileiro que ele sonha, que ele desenvolve um negócio legal e quer expandir e fazer, o produto é bom. Então, não é só o produto que vai fazer isso, chegar longe, né? Exatamente. Você pega qualquer rede de franquia que seja referência hoje, o McDonald's, que todo mundo fala do McDonald's. Funciona como um relógio. Você chega lá, você para, faz o seu pedido no balcão e repara. O que o cara da chapa está fazendo, o que o cara da batata aí está... É um reloginho. Porque até o movimento é sincronizado. Tem o filme, né? O Fome de Poder que a gente vê, como eles organizaram o movimento. A virada, você é para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, tem tudo isso. Quantos passos tem que dar para... Exato. E tem muitos empresários. Lógico que muitos não chegam nesse nível, mas é uma... Universidade do Hambúrguer, né? Tem uma faculdade. Então, os caras construíram uma universidade para ensinar as pessoas montarem lanches. Mas o empresário, Júnior, ele precisa ter essa, digamos que, essa iniciativa de colocar no papel o conhecimento que ele tem na cabeça. Senão, ele não vai conseguir... Primeira coisa. Primeira coisa. Então, a primeira dica que você dá, primeiro conselho, vamos falar assim... Primeiro conselho. Cara, o que você tem na cabeça, que só tem na sua cabeça, coloquem... Exato. Externaliza isso. Documenta, né? Inclusive, eu tenho uma experiência, eu cresci, meus pais, eles tinham uma distribuidora de doces, eu lembro. Chegava, por exemplo, um caminhão. Oh, onde é que descarrega isso? No outro dia, chegava outro caminhão, perguntava de novo, onde é que descarrega isso? No outro dia, a mesma coisa. Nossa. E o empresário vive num looping infinito. De responder a mesma pergunta. Exatamente. Às vezes, para a mesma pessoa. Para a mesma pessoa. Eu tenho certeza que tem gente assistindo a gente e falando, putz, é exatamente assim meu dia a dia, Júnior. É isso que acontece aqui na minha empresa. Exato. O dia não está sendo útil porque está tudo errado. Se eu sair da minha empresa, o caminhão não descarrega, o vendedor não vende, o carro não vende. O secretário não atende. Para tudo. É. Espera aí, para tudo porque você não documentou aquilo que você sabe fazer. Nossa. E as pessoas não têm onde buscar o conhecimento. As pessoas estão lá na sua empresa, tem duas, três, cinco pessoas lá, elas precisam saber onde que o conhecimento está acessível. E acessar esse conhecimento. Ah, Júnior, mas eu vou treinar, vou investir e depois vai para o concorrente por causa de merreca. Já ouvi muito também. Não, e isso ainda, muitos empresários ainda pensam assim, né? Muitos, muitos. E tem medo, por exemplo, de ensinar uma pessoa a fazer o que ele sabe fazer? Não, porque vai me roubar. Não, porque isso. Não, porque vai fazer errado. Não, se eu não fizer, ninguém faz. Tem isso, né? Se eu não fizer, ninguém faz. Calma. Dá para você colocar os pingos nos is na parte operacional para a galera executar realmente tarefas que são operacionais. Depois que você faz isso, você vai para o segundo estágio, aí você vai para o tático. Depois que você vai para o tático, aí você vai para o estratégico. Então, monta uma linha do tempo em cima disso. Sair do operacional, que é onde muitos empresários estão, né? Ele está ali no operacional, independente do modelo e tamanho da empresa, ele está no operacional. Ele tem que ir para o tático. E depois, para chegar no estratégico, ele não vai conseguir ir para o estratégico. Não, operacional você tem que delegar 100% e ter manuais de operação e de gestão para as pessoas executarem as tarefas de segunda a sexta ou sábado, dependendo da operação da empresa, da hora que abre à hora que fecha. Então, você tem que documentar tudo isso. Eu costumo brincar o seguinte, o mais difícil o empresário já fez, que é tirar a empresa do papel. Esse é o primeiro passo mais difícil de você dar na sua vida empreendedor. Agora, o processo é o inverso. Você tem que voltar a sua empresa para o papel e documentar tudo o que você sabe fazer. Tirou do papel, agora é hora de voltar para o papel e reorganizá-lo. E na nova era, os processos de formatação de franquia são basicamente, é assim que acontece. São basicamente esses. A gente vai documentar tudo o que o empresário sabe fazer, tudo o que a equipe dele sabe fazer, do modelo de negócio que ele já formatou, que está ali operando há 5 anos, 10 anos, não sei. E aí sim a gente vai fazer esses manuais em cima do modelo que ele tem já testado e operado. Isso que é importante. E você falou também um ponto dessa preparação, desses processos e o tempo de formatação. Você falou que leva até um ano e tal, de 6 meses, pelo menos até um ano. Eu também sempre vejo os escritórios maiores, mais sérios, que olham para o negócio todo. Depende da complexidade do negócio, enfim. E quanto mais processos ele tiver mapeado, é muito mais fácil essa formatação acontecer, não é verdade? Porque senão você vai ter que começar muito do zero. Você vai ter que começar muito ali do operacional. Tem muita empresa que chega para a formatação e às vezes não tem nenhum sistema. Não, e eu já tive acesso a vários manuais de vários tipos de negócio. Os manuais mais perfeitos que eu já vi na minha vida são dos hotéis. Dos hotéis. Por exemplo, você pega a moça que limpa o quarto. Olha que interessante esse negócio. Você pega o manual da limpeza do quarto. O hóspede foi embora, o que a moça tem que fazer? Ela chega lá com o carrinho e tal, já conferiu o carrinho, já está tudo certinho. É, antes de chegar, viu se o carrinho tem os insumos, as trocas. Faz ali na porta. É, passo um, colocar o cartão no leitor. Passo dois, abrir a porta. Passo três, ligar o interruptor da energia. Passo quatro, abrir as janelas. Passo cinco, tirar a roupa de cama. Então tem o passo a passo do que tem que ser feito. Não tem que ser criativo. E pressupor que a pessoa vai saber o que fazer, não é verdade? Exato. Então está vendo que é óbvio, mas isso é processo. Isso é processo. É cada passo que aquele profissional vai ter que fazer. Exatamente. Inclusive, a gente formatou a rede de farmácia de manipulação. Procedimentos de laboratório. Meu amigo, tudo tem que ter Anvisa, tem regulamentação. Todos os órgãos competentes. Uma quarentena de matéria-prima, na hora que chega o carregamento do fornecedor, você tem que mandar essa matéria-prima para uma quarentena. Cara, processo. Então tem que documentar, não dá para ficar viajando na maionese. Tem uma frase do Marcelo Cheiro, que eu vi numa entrevista, ele fala assim, você contrata um piloto de Boeing, você não quer que ele seja criativo. Ele tem que apertar todos os botões, ele tem que checar todos os mecanismos, se a aeronave está funcionando, decolar com segurança, voar com segurança e pousar com segurança. Exato. Tem processo. Então é por isso que a nossa vida tem processo. A gente não repara no dia a dia, a gente acorda, faz as mesmas coisas, escova a dente, lava o rosto, leva a banheira. Mas é tudo um processo, uma rotina. A gente tem um processo, uma rotina no nosso dia a dia e por que na nossa empresa não? Então tem que ter. É. Cara, não, e é fantástico isso. E isso, na verdade, não é apenas aplicado ou aplicável ao franchise. É empresas que querem virar redes de franquias. Exatamente. Você também atende outras empresas que não necessariamente são redes de franquias, mas que precisam dessa padronização, dessa organização para ter uma operação mais eficiente. Inclusive, hoje a maior fatia de faturamento da nova era é essa preparação. Preparação. A gente não fala, beleza, João, eu quero um dia ser franquia, mas você não me ajuda nesse passo anterior? É exatamente isso que eu comecei a fazer nas minhas redes sociais, no meu YouTube, que eu faço com os meus clientes. Ok, vamos arrumar a casa? Vamos organizar e arrumar a casa? Ok, vamos. Então é isso que a gente faz antes da formatação. Chegou. Tem um negócio aí. É, tem uma roca. Eu falei que a gente estava nos bastidores aqui, eu falei que ia chegar alguma coisa no meio do papo aqui e chegou. Chegou, cara. Legal, hein? Olha só, da Duck Bill. Olha que da hora. Muito obrigado. Duck Bill, cliente da nova era, estratégia. Duck Bill Cookies and Coffee. Explica Duck Bill para quem não conhece. Duck Bill tem no Brasil todo, né? Exato. Nossa, tem muita coisa. Duck Bill está com 200 lojas, se eu não me engano, nesse momento que a gente grava. Obrigado, Marquinhos. Até quando o episódio for ao ar, talvez tenha um mais ainda. Sim. E nós fizemos um trabalho lá com a Duck Bill, que é a maior cafeteria público do Fazer um pouquinho de barulho. Posso abrir aqui? Manda, manda. Fica à vontade, enquanto eu vou falando aqui. Gente, obrigado, Duck Bill, Nayara, Paloma, Gabi, todo mundo lá. Todo mundo. O pessoal ficou sabendo que eu ia estar aqui. O pessoal falou, não, vamos fazer um café da tarde lá. E olha que legal, né? Aqui veio o cartão Fidelidade, né? Então, a cada 10 cookies, ganha um, tá vendo? Ah, é verdade. São ferramentas de marketing, né? São ferramentas de marketing, tá vendo? Coisa simples, um cartão que fica na função do cliente. Olha que legal. Vamos ver se a gente consegue depois mostrar. Cara, que legal, hein? Não sei se a gente consegue mostrar mais. Duck Bill. Ó, o pessoal falou pra mim, Júnior, que ia ter alguma bebida aqui. Tem uma caneca, muito legal. Tem caneca aí? Tem caneca. Olha que louco. Olha que legal. Mandaram caneca aqui pra gente colocar o café da tarde. E você vê a padronização, né? Falando de branding agora, puxando o papo um pouco pra minha área. Embalagem. Embalagem. As embalagens. Pelúcia, a experiência do cliente. O mascote, muito bonito, muito legal, tá vendo? Olha que legal. A marca acontecendo em todos os pontos de contato. Exato, você levar a marca pra casa. Exato. A gente compra um pedacinho da marca e leva pra casa. Cara, muito legal. Lá na Duck Bill nós fizemos quatro meses de consultoria com os consultores de campo. Isso, então conta da Duck Bill. Como foi esse projeto com a Duck Bill? Ano passado eles me procuraram pra gente, digamos assim, subir o sarrafo na consultoria de campo. Certo. O pessoal falou assim, João, precisamos... Olha aí o tamanho do copo, João. Olha aí, cara. Tem bebida. Acho que tem salgado. Tem doce aqui de sobremesa. Vamos ver. Da hora. Bom, a gente vai beliscando aqui e eu vou contando o case. E aí ano passado, no segundo semestre do ano passado, o pessoal me procurou. A Nayara é diretora nacional, amigona minha, amiga pessoal lá da minha esposa também. A gente sempre tá em alguns eventos juntos. E ela falou, João, eu quero, sei lá, dar uma chacoalhada aqui na galera da consultoria de campo. Olha o capricho, o processo, né? Exato. Pra viagem, ó. Então, copo, tá vendo? Vem um plástico filme, protegendo. Então, quantas pessoas, às vezes, querem expandir, querem mais um testa isso aqui, né? Coisa simples, né? Pessoas que trabalham com alimentação, vai mandar um suco, vai mandar um açaí, um café, né? Exato. E lá na Duck Bill, nós fizemos quatro meses de treinamento com os consultores de campo, falando exclusivamente de gestão. De gestão. A gente trouxe essa visão de gestão empresarial. Vou te servir primeiro, João. Para os consultores, para os consultores terem, digamos assim, Júnior, para os consultores conversarem de igual para igual com os empreendedores que estão na ponta. Sim. Isso é muito importante de se dizer, porque o franqueado, ele tem dores que o consultor de campo não tem, que o pessoal do marketing não tem, que o franqueador não tem, porque ele tá na linha de frente. Só que o franqueador um dia já sentiu essas mesmas dores. Beleza. Sim. Aí, vamos pensar com a cabeça do franqueado. O franqueado vai lá, ô, consultor de campo, como que você tá falando para eu fazer o negócio, sendo que você nunca teve empresa, sendo que você não tem formação empresarial. O franqueado falando para o consultor da franqueadora, né? Vamos pensar nessa situação. Como que eu, franqueado, vou acatar a sugestão de uma pessoa que nunca empreendeu? Sim, boa provocação. Que detém, o consultor de campo detém todo o know-how da franqueadora. Todos os manuais de gestão e operação, os consultores de campo, obrigatoriamente, eles passaram por um treinamento. Então, eles precisam desse treinamento para ter como ajudar o franqueado lá na ponta. Manter os processos e a padronização da rede. Qualidade, exato. Só que aí, bacana, os processos, a parte teórica e prática até, os consultores dominavam. Só que na hora de falar de gestão, faltava um pouquinho. Aí, a gente entrou quatro meses em imersão total para falar de gestão, gestão financeira. E ali, a gente foi fundo. CMV, fluxo de caixa, custo médio. A gente foi a fundo na gestão, indicadores de desempenho de gestão, como que você analisa uma DRE, como que você acerta um fluxo de caixa, como que você acerta um mix de compras. Cara, a gente foi fundo na gestão financeira. Depois, a gente falou de gestão comercial. Como eu vendo mais? Como eu vendo melhor? Como eu atraio mais clientes? Como eu fidelizo esses clientes que chegaram? Como que eu melhoro as minhas vendas? De licença, vou comendo aqui enquanto você vai falando, João. Eu já estou com água na boca aqui, estou falando forçado. E aí, a gente foi fazer, digamos que essa imersão em gestão, para que os consultores falassem de igual para igual com os franqueados. Franqueado, esse mix de vendas aqui está desencontrado com o teu mix de compras. Você está comprando errado? Cara, se aí não está rolando essa curva ABC aqui de vendas desses produtos aqui, vamos focar nessa curva B. Olha a margem de contribuição que essa curva A está te trazendo. Olha isso, olha aquilo. Então, o pessoal conseguiu sim trazer um pouco mais de qualidade para o dia a dia do franqueado, para a consultoria de campo, através de uma imersão. E claro, equipe também. Gestão comercial, gestão financeira e gestão de pessoas. Isso, isso. Cara, até enquanto você vai. Cara, esse sanduíche é bom, hein? Olha que delícia esse lanche da Ducky Bill. De frango com pesto. Perfeito. Isso é um dos que eu mais gosto também. Muito obrigado, Ducky Bill. Valeu mesmo. Quem quiser pode pedir, se tiver franquia próximo também. Ducky Bill São José do Rio Preto, para quem está em São José do Rio Preto. É. Vocês precisam ir lá experimentar essas delícias aqui. Ainda tem cookie aqui, gente. Muito bom. Coisa boa. E Ducky Bill no Brasil inteiro, né? No Brasil, é. Legal você procurar lá no site. E todo mundo vai ser bem atendido, porque passou pelo treinamento da nova era, né? Quem estiver lá na equipe. E assim, você vê a importância disso que você falou. Eu acredito, eu pressuponho que o franqueado vai fazer esse questionamento do consultor de campo, se ele demonstrar que não entende da operação. Então, se ele chegar ali, fraquejar, dar uma, cara, não sei, não vi isso, não sabia. Não, ele tem que entender, ele tem que saber do que acontece e do que pode, talvez, acontecer. O consultor de campo tem que estar preparado para isso. Então, ele não tem como, se ele conseguir atender, resolver tudo que o franqueado tem de problema, dúvida, necessidade, ele não vai ser questionado. Exato. E um case legal. Enquanto a gente estava fazendo o treinamento lá, uma das consultoras falou, João, se você vê uma DRE de um franqueado que eu peguei, o que é essa parcela aqui, Magazine Luiza? Vamos supor aqui, no meio da DRE tem uma parcela do Magazine Luiza. Às vezes tem alguém que não é da área de finanças e tal, não sabe o que é DRE. Demonstrativo de Resultado do Exercício. Isso. O que é isso? Você vai analisando todas as movimentações financeiras que a empresa executou em um período anterior, em um determinado período de tempo, seja um mês, bimestre, trimestre, enfim. Isso. E aí o consultor, analisando a DRE do franqueado, falou, o que é esse Magazine Luiza aqui? A gente não tem Magazine Luiza homologado. Ah, isso aí é um iPhone que eu comprei para minha filha e eu dei outro para minha esposa. Aí o franqueado se embananou lá e falou, meu, peraí, você está misturando suas contas físicas e jogando no caixa da empresa? Comprou um iPhone para a filha aqui, mas usando o caixa da franquia. Exato, usando o caixa do negócio. Do negócio. E aí ele ainda lançou na DRE. Lançou na DRE porque é tudo via sistema e tudo mais, não tem como você escapar. Saiu 3, 5 mil reais do caixa da empresa, está lá na DRE. O que é isso aqui? Ah, então é que, opa, peraí, já peguei alguma coisa errada aqui. Você misturar as contas pessoa física e pessoa jurídica é suicídio. Sim. É suicídio. E na nova estratégia, mesmo sendo pequeno ainda, só uma questão de tempo para a gente crescer mais, você já tem que ter esse discernimento. Você separa o que venda, o que é empresa. Exatamente. Prolabone porque eu trabalho no meu negócio, então eu tiro um fixo mensal. Beleza, esse é Prolabone. Ele está alinhado de acordo com a minha função. Beleza. O dividendo, que é a distribuição de lucros, por enquanto eu estou reinvestindo 100% na empresa. Eu nem tiro participação de lucro para mim mesmo nesse momento porque eu estou construindo o negócio. Então todos os meses eu vou lá, tiro, sei lá, 5 mil, 10 mil, dependendo do volume de trabalho que eu fiz no mês, porque a gente tem que tomar esse cuidado. Você tem o seu Prolabore e você tem que ter de acordo com o trabalho que você desenvolveu. Se você teve que aumentar seu volume de trabalho, fazer 2, 3 funções, você tem que receber por isso. Beleza. Então eu vou fazendo isso de acordo com... Você é o seu patrão literalmente. Exato, exato. É claro que Prolabore, a gente sabe que contabilmente ele incide em impostos, em cargos e tudo mais. Então o Prolabore em si é um salário mínimo que não tem o que fazer. Agora, os dividendos, a distribuição de lucro, a cada 3 meses. Para você não incidir em impostos e tudo mais, porque é o imposto de renda que a empresa já pagou. Então a cada 2, 3 meses, para não incidir Prolabore, para não configurar como Prolabore, aí sim eu faço um saque lá para a minha conta pessoa física, como dividendos, distribuição de lucros. Perfeito. E aí em cima disso eu vivo. O Prolabore é para pagar o fixo, é dia a dia da casa. E aí... Seu custo de vida. Exatamente. Isso é só contextualizando, ele está contextualizando para justificar a falha desse franqueado. É um franqueado que misturou as contas. Isso, e vários outros empresários, empreendedores cometem essa falha. Então ele vê que a empresa está lá faturando, começa faturando 10, 15, 20, 30, 50, 80, 100, ele fala, nossa, agora eu vou tirar 30 mil para mim. Não vou pagar esse luxo aqui com o dinheiro da empresa, mas aí ele começa a dar esse tipo de problema e vai misturando os custos da empresa com os custos dele, pessoa física, da educação financeira, cara. Nossa, como isso quebra a empresa. E aí ele começa a mascarar o lado financeiro da empresa. Parece que está bom, mas não está. Ele começa ali, vai faltar dinheiro, vai... Enfim, aí às vezes começa a pegar um dinheiro no banco para pagar uma conta, só que na verdade ele teria dinheiro, se ele não tivesse levado para a pessoa física. Então isso também é um problema sério dos pequenos empresários quando eles estão crescendo. Exatamente. Você organizar a gestão financeira, o primeiro passo. Exato, ele está crescendo. Ah, eu preciso vender mais, João, quero mais clientes. Beleza. Mas como é que está a saúde financeira do negócio? Não adianta você vender 100 mil reais e gastar 110. Não adianta. Gastou 101, já quebrou. Já deu problema. Quebrou, deu problema. Se você não tiver capital de giro, ter um colchão financeiro... É, o Flávio Augusto fala muito isso. Capital de giro, seis meses do custo fixo do negócio. Do custo fixo, seis meses do custo fixo. Seis meses parado no caixa. Então se a pessoa, o custo fixo ali da empresa é 20 mil, ela tem que ter 120 mil parado. Na conta corrente ali, para você ter o seu colchão financeiro. Olha a pandemia. Olha o que aconteceu no meio da pandemia. Empresas quebraram com 15 dias, algumas outras com um mês, algumas outras com três meses, que é quando acaba o colchão financeiro. Eu falo muito isso. Se você parar de faturar hoje, quantos meses você sobrevive? A nova estratégia tem lá seis meses. Então é o mínimo. É o mínimo. Então que... Disso para cima, você já pode se dar o luxo de tirar um pouquinho, trocar um carro, comprar um terreno, trocar uma casa, fazer uma viagem. Se presentear, né? Se presentear. Depois disso. Antes disso, até dei uma consultoria recentemente para um instituto de pilates aqui da cidade. A gente fez exatamente isso. Um ano para acertar o financeiro da empresa. Foi um ano nessa empresa para você... Um ano para acertar o financeiro. Só o financeiro. Saiu de um caixa de menos 50 mil para um caixa de 150 mil. Nossa. Então, espera aí. Opa, esse padrão de vida de vocês... Mas ele cresceu ou deixou de gastar? As duas coisas. As duas coisas. Olha que interessante. Mas primeiro você tem que acertar o financeiro. Depois você vai atrás de novos clientes, vai atrás de vender mais, vai atrás de estratégias comerciais para crescer. Mas não adianta você faturar 100 e gastar 101. Então tem que acertar o financeiro. Isso tudo, fazendo um callback aí na primeira frase que você falou, começando aqui o nosso bate-papo, crescer dói. É desafiador, vai incomodar. E realmente, porque você vê, essa empresa é emprestadora de serviço, Pilates Serviço. Então, ela estava ali vivendo uma vida que não cabia ainda no faturamento da empresa. Os sócios tirando dinheiro. Os sócios tirando dinheiro. E é legal porque o João, pelo que vocês estão vendo aí, ele aplica na empresa dele, na vida dele, o que ele ensina para os clientes, o que ele coloca na consultoria, na nova era. Então isso é muito legal. Por isso que eu admiro e trouxe o João para passar esse conhecimento para vocês. É que nem a gente vai no personal, né? Aí você vai lá no personal, ele está meio fora de forma, você fala, hum, será? Será? Você fica em dúvida, né? Então eu tenho que ter meu negócio organizado, mostrar para os meus clientes que o meu negócio está organizado, que a minha agenda é organizada, que eu trabalho com processos, mesmo tendo ali três, cinco pessoas só. Sou eu e mais três, cinco pessoas. De acordo com o projeto. Exatamente. Então independente do seu tamanho, já comporte-se como grande. Exato. E trabalhe para ser como um grande. Você imagina uma, sei lá, uma montadora, imagina uma grande empresa, uma P&G, uma Unilever. Meu, tem processo para tudo. Da tia que limpa lá, o tio que limpa o chão da fábrica. Na recepção de um visitante, o crachá que vai receber. Tudo. Quando a gente entra numa usina, uma indústria. Um cafezinho e tudo. Cara, tanto processo. É tão... E é de se admirar, porque é burocrático? É. Mas tem que ser assim em alguns, lógico, em muitos casos. Mas... Mas funciona. É. Garante segurança, garante padronização, troca de pessoas. Porque outro ponto que a gente abordou falando do crescimento da empresa é, você nunca sabe quando você vai precisar demitir um funcionário, ou quando ele vai sair da empresa. Exatamente. E aí, se você não tem processo mapeado, as funções definidas, como é que você vai substituir essa pessoa, ou se você perder essa pessoa, né? Se ela sair... Chegou uma pessoa nova, meu, você já tem que ter tudo pronto. Qual é a trilha dessa pessoa? Ó, você vai ler esse manual, você vai assistir esses 15 vídeos, você vai fazer isso e isso. É. Daqui a pouco, depois que você passar por essa fase, a gente senta e conversa e começa o seu treinamento. Na Toyota, que é referência mundial, em on-board, em processos e tudo mais, eles têm, se eu não me engano, 6 meses antes da pessoa começar a trabalhar, 6 meses de treinamento. E a pessoa vai passar por todos os departamentos da empresa, pra aprender como funcionam todos, mesmo não sendo a função dela. Nossa. Pra aprender o processo. É uma capacitação contínua e... São 6 meses de treinamento que a pessoa está contratada. Júnior, tá contratado. Você vai passar 6 meses de treinamento aprendendo pra depois começar a trabalhar. Nossa. Não é coisa de louco? É. Por isso que os caras são... Japonês, né? É louco. É outra... É outra cultura. É outra cultura. Então a gente tem que aprender com quem sabe, né? Com quem faz, com quem sabe, né? Cara, muito legal. E assim, agora quero falar com você também, João. A gente esteve, né? Nós fomos juntos pra Feira da BF, a última edição agora, 23. Eu queria que você compartilhasse também com quem está ouvindo ou assistindo a gente. Quais foram as suas impressões? Quando você está comendo, eu vou falar as minhas. Vamos ver se você... A gente já falou disso algumas vezes. Então assim, eu vi muitas marcas esse ano lá, mais organizadas no sentido... Não fazem mais aqueles estandes gigantes pra impressionar. Tinha, lógico, grandes estandes, mas a gente via, por exemplo, marcas consolidadas, como Habibs, num estande muito bom, mas era assim, era um video wall, um espaço aberto pra atender as pessoas. Não tinha, não era um parque de diversão, né? Como a gente via em outras edições da feira. Um monte de coisa no estande acontecendo, várias salas e tal. Lógico, outros negócios também tinham mais ali, algumas franquias de alimentação. Levam ali o carrinho, o quiosque de shopping, montam lá pra mostrar isso. Algo mais lúdico, isso. Pra que as pessoas possam entender os modelos. E outras, as pequenas, realmente, as franquias home, as franquias mais novas, realmente num espaço menor, mais dedicado, mais... Mas eu vejo que é assim, fica muito fácil pro investidor saber quem é quem. Eu sei que aquela franquia ali é pequena, ela tá no começo da expansão, eu vou investir nela ou não, tô meio assim e tal, mas eu vi que ficou mais claro pra quem estava indo lá pra buscar negócios. O que você acha? Legal. Bom, pra quem não conhece, nunca foi, a feira ABF, a Associação Brasileira de Franchais, é a maior do mundo. Esse ano de 2023 foram 400 expositores. Eu tive a, digamos que a destreza de passar em 200 dos 400, não consegui passar em todos, mas eu peguei material em pelo menos 200, que eu tenho guardado material pra estudar, e eu vi uma coisa interessante. Realmente, essa questão do profissionalismo e tudo mais, se você quer transformar o seu negócio em franquia, você tem que deixar o amadorismo de lado completamente. Se você tem uma marquinha meio capenga, já meio velhinha, aquela logo que tá ali de 1983, é o teu sobrinho na fachada que já virou o vô, teu sobrinho, tá lá na fachada da tua sorveteria lá, quando ele nasceu, tem que tomar cuidado com o profissionalismo, como você vai vender, empacotar, embalar a sua empresa como franquia pra vender no mercado. Tem que ser muito profissional nessa parte de marketing, branding e tudo mais. Fala com a gente, Transbrand. Transbrand. Exatamente, Transbrand, parceira aqui do nosso também. E é muito importante o empresário, ele se profissionalizar antes, ele se profissionalizar, mudar a imagem, postura. Às vezes você tá lá no dia a dia, no operacional, ok, bacana, é seu dia a dia, mas na hora de você se lançar no mercado de franquias, agora você é franqueador, você tem que mudar sua postura, seu jeito de falar, seu jeito de se vestir, você tem que vender o seu negócio agora e convencer outras pessoas a comprarem o seu negócio. Então é outro mundo, outro mercado, outra vibe. Então o primeiro passo é esse, eu vi muitos empresários, mesmo novos, muito bem profissionalizados, aparentemente muito bem preparados e muito bem expostos, vamos dizer assim, foi a minha impressão, tá tudo muito bem profissional. Agora, um alerta que eu faço pra quem quer comprar franquia, aquele, a feira, aquele mundo, não é só o setor de franquias, não representa o todo do mercado. Então a feira não é o todo, né, lógico, pra estar lá não são todas as... 400 expositores, ali é a nata, digamos assim, é o creme de leite. Quem conseguiu pagar pra estar lá. Exato, você tem que ser associado, você tem que ter sim um trabalho reconhecido dentro da associação, você tem que pagar pelo espaço, então tem um antes aí. Agora, o mercado de franquias, eu já fiz essa pesquisa, eu já contratei um software pra fazer esse rastreamento. Nós temos hoje, de acordo com a BF, 3.100 franqueadores, são CNPJs ativos, ou seja, tem movimentação financeira na receita, como franqueador, pelo Kenai, existe um Kenai específico de franqueador. 3.100 de acordo com a BF. No software, nós rastreamos quase 17 mil CNPJs ativos, ou seja, com movimentação financeira, com o Kenai de franqueador. Nossa. Então, peraí, o mercado de franquias, ele é muito maior do que a BF mostra e muito maior do que a feira de franquias mostra. Porque são redes mais novas que não se filiaram à BF ou que não querem se filiar. Outros CNPJs de holdings de franquias, pode ser isso também, às vezes o cara tem uma holding que detém duas, três marcas e por aí vai, vai ramificando. Então, existem vários fatores, até contábeis, inclusive, né? Mas, olhando feira a BF, eu vi muitas opções parecidas, semelhantes, mais ou menos concorrentes muito diretos, assim. Você pega alimentação, dentro de alimentação você tem dois, três segmentos ali que se destacam, né? Você pega um fast food, você pega um açaí, algo mais natural, aí você vai pra moda de vestuário, lingerie, moda infantil, moda feminina, bolsas, calçados, aí você vai pra... Então, independente dos setores, eu vi muitas coisas semelhantes, parecidas. Sim. Ou seja, tá todo mundo mais ou menos, essa impressão que eu tive da feira, todo mundo mais ou menos disputando a fatia... A mesma, né? A mesma fatia do bolo. E o bolo é muito maior. É. E aí, os empresários candidatos que querem comprar franquia, os empreendedores de primeira viagem, vamos dizer assim, vão na feira e eles falam meu Deus, e agora eu compro a franquia de sapato ou eu compro a franquia de inglês? Peraí. Que não tem nada a ver uma com a outra. Não tem nada a ver, você não pode comparar negócio. Ah, ok, mas eu quero uma franquia de calçados. Aí você tem lá 15 opções. Isso. Primeiro definir o segmento. Exato. Define o segmento, o mercado que você quer atuar. E pesquise também fora dos canais oficiais, vamos dizer assim. Tem muitos portais de franquias hoje na internet. Sim. Tem lá seus 5, 10 grandes portais que realmente tem marcas legais expostas ali que não são associadas ainda da BF, que estão em fases diferentes de expansão. Outras marcas grandes também, você pega, se eu não me engano, o Wizard, por exemplo, não está associada a BF, o McDonald's teve uma época que não esteve também, algumas grandes redes de inglês. A gente vê que as muito grandes, elas não estão na feira, porque nem precisam mais. Exatamente. E as pequenas ou que estão começando, enfim, elas não... São momentos, né? São momentos das redes. Elas também não vão. O candidato a franqueado precisa olhar esse momento. Certo. Ele quer entrar numa rede menor, onde ele vai ter mais proximidade com o fundador, ele vai conseguir dar mais palpites, vai conseguir ter uma participação mais ativa na rede. Essa é uma boa também. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Se eu fosse comprar uma franquia, eu entraria numa franquia que tem abaixo de 50 unidades. Abaixo de 50. Abaixo de 50. Independente do setor, se for venda de produto ou prestação de serviço. Não, não. Ele tem que ter afinidade. Eu gosto muito de alimentação, mas conhecimento zero. Então, é um risco. Ah, eu gosto muito de educação e tenho experiência. Então, eu entraria, por exemplo, no mercado de educação, que eu já tenho experiência. Trabalhei em holding de franquias de educação. Sei como funciona. Então, eu teria mais sucesso não arriscando tanto assim. Sim. A gente até vê nos programas de empreendedorismo, grandes tubarões aí dos mercados, por exemplo. Os caras não arriscam fora do mercado deles. Eles ficam sempre... Eles ficam jogando no campo que eles conhecem. O cara da educação, ele é o maior do mundo, mas ele não joga na alimentação. Ele só fica ali na alimentação. Exato. Até para ter uma sinergia nos bastidores. Ele ganha escala com compra, produção. E uma coisa legal, Júnior. Tem muitos empresários com negócios muito bons e legais que ninguém está olhando e estão me procurando. Fala, cara, não existe franquia do meu negócio. E realmente você pesquisa? Não tem. Para virar franquia desse... Cara, que mercado interessante. Mercados que a gente nem sonha que existem. Já tem alguns contratos fechados e nos próximos anos aí a gente vai ter algumas redes que... Vai ter novidades aí no mercado. Tem concorrente. Olha só. Aí você fala, mas espera aí, João, mas será que não é um negócio muito pequeno, muito nichado? Não. São negócios que realmente faturam bem, que tem lucratividade, negócios saudáveis. Tem um casal de empresários que tem 13 anos o modelo de negócio já. Meu, eles já se sustentam há 13 anos com o modelo de negócio. Então está mais do que validado, né? Fechamos um contrato recentemente. Olha que legal. Então vamos fazer uma formatação de um mercado que não tem ninguém olhando. E aí você vai na feira, parece que é tudo mais ou menos a mesma coisa. Às vezes você fala, espera aí, isso daqui não é o mercado de franquias inteiro. Então você tem que olhar para outros mercados que tem muita, muito pouca gente olhando. Sim. Então é interessante isso. Uma coisa, você falou de posicionamento e tal, eu também observei muito esse ano que antigamente nas edições passadas a gente chegava, era um festival de tudo a mesma coisa, que era assim, o negócio que mais cresce no Brasil. Faça parte de um setor que fatura 50 bilhões no ano. Mas o que é? 50 bilhões no número aleatório? É o mercado inteiro. Você vai falar assim, 50 bilhões é o setor de alimentação, exemplo. Exato. Mas aí nisso você está considerando todo mundo. Exatamente. Está a Nestlé, está a Basilar, todo mundo, um exemplo. 50 bilhões. E a tua vai ser uma franquia de açaí, cara. Então não é real esse argumento, concorda? E enche o olho do empreendedor, desse investidor que está sonhando. Então tem essas coisas exageradas, tem aquele payback, o retorno do seu investimento em seis meses. Então umas promessas assim. Mas acho que o cara considera assim, em seis meses se tiver uma loja na Avenida Paulistas. Exato. E olha lá. 24 horas, funciona 24 horas. Você pode abrir um isoporzinho de coco, água de coco na praia. Na praia. Você não vai ter retorno em seis horas. Não, não. Você vai ter retorno em alguns meses. Sim. Tem que investir no isopor, tem que comprar o coco, tem que comprar uma embalagem, alguma Então a gente via que antes tinha muito mais esses argumentos todos iguais. O mercado que mais cresce no Brasil, isso valia para tudo. Exato. Posso fazer um jabá aqui? Pode, por favor. Esse daí foi o tema do meu primeiro livro. Sim. Eu vou pedir para o pessoal, se o pessoal puder trazer o material aqui. Tem cookie aqui, João. Cara, e a gente falava, lembra? Quantas vezes a gente falava, qual vai ser a moda da vez esse ano, João? Exato. Porque já foi temaki, iogurte frozen, já foi açaí, um monte. Vou deixar aqui, obrigado. Eu vou fazer o seguinte, Nuno. Então vai, fala aí. Deixa eu abrir essa caixinha aqui desse presente. Eu estou falando fora do microfone. Olha só. Olha, esse aqui foi o meu primeiro livro. Sim, eu lembro desse. As maiores mentiras sobre franquias. Pessoal, as maiores mentiras sobre franquias, eu fui vendo esses anúncios aí, e deixa eu mostrar para a galera aqui, é conteúdo, viu pessoal? Isso. Não é fake news não. Não, e os livros do João, eu não li todos porque ele escreveu muitos livros. Você trouxe todos aí? Eu trouxe. É. Esse é muito legal. Esse daqui, eu fui vendo esses anúncios e fui printando. Isso, eu fui guardando. Não é possível, não é possível, não é possível. Dá para escrever alguma coisa sobre isso. E aí eu escrevi as maiores mentiras sobre franquias, justamente para alertar o candidato a franqueado aí, o empreendedor de primeira viagem, a tomar cuidado. Então eu deixo disponível o download do PDF, é um livro digital, lá no site da novelaestratégia.com. Então, está aqui quem quiser. As maiores mentiras sobre franquias. Esse a pessoa pode ler de graça, né? Esse não, esse está a venda. Esse é a venda. O PDF, o digital, a versão digital, a venda no site da novelaestratégia.com. Teve uma época quando eu lancei... O vendedor, o sucesso garantido. É isso aí, sucesso garantido. Acho que é a maior que eu já escutei, né? Não existe garantia de sucesso em nenhum tipo de empreendimento. Você pode construir uma casa, que é um empreendimento sólido. Você vai colocar ali 300, 500 mil para erguer uma casa para alugar. Essa casa pode cair, pode dar problema, pode dar defeito, fundação, infiltração. Não existe garantia de nada quando você fala de empreendimento. Existem maiores probabilidades, mas uma franquia não é garantia de sucesso. Exato, exatamente. Existem mercados que são mais pujantes, outros menos. Uns mais concorridos, outros menos. Uns com mais margem, outros menos. Normal. Aí, o segundo livro... Estou mostrando como são seis livros, dá tempo de eu comer os dois cookies. O segundo livro eu fiz pensando nos empresários que querem franquear. As 12 cagadas mais comuns antes de franquear o empreendimento. E esse é engraçado. Pode falar a palavra aqui, já falei, né? Já foi, já foi, mas pode. As 12 cacas mais comuns antes de franquear. Por que 12, João? Os 12 emojis, né? É. O que acontece, Júlio? Eu comecei a minha carreira prestando serviço para outros escritórios de formatação. E eu fazia um picado algumas partes do processo de formatação. Um business plan, ou fazia uma modelagem de negócio. Parte de marketing, né? Exato. Corrigia um modelo de negócios, ou fazia um processo de mapeamento de processos ou manuais. Enfim, fazia pedaços. E aí, eu vi algumas coisas dando certo, eu vi algumas nem tanto. Algumas coisas legais, outras nem tanto. Falei, peraí, dá para eu registrar isso aqui também e escrever sobre isso. Claro, eu não revelo ninguém, não difamo ninguém, mas são experiências que eu compartilho. Para o empresário ter acesso a isso. O que você viveu. Exato. E pode contar esses bastidores. E evitar no negócio deles. Alguns eu sei, ele me confidencia, mas lógico, tem muita coisa que... O pessoal sempre fala, conta uma dessas 12. Eu vou contar uma. Conta uma, então. O pessoal fala assim, eu vou franquear meu negócio porque está falindo. É. Peraí, o negócio está mal das pernas, vamos para a gestão financeira, não vamos franquear. Sim, ele acha que fazer franquia é fonte de renda para ele. Fonte de renda, vou salvar um negócio da falência. Cara, não dá. E alguns grandes cases de franquias até no Brasil realmente surgiram disso, mas era outro momento, era outro mundo de negócios. São casos muito específicos. Existia um mercado enorme para ser desbravado. Um jante, um mercado inexplorado. Exato. Hoje em dia não funciona mais. É outro cenário. Então, o negócio está indo para o brejo, não franquice é negócio. Primeiro vamos arrumar o financeiro. Então, acho que essa é a maior cagada que eu já vi acontecendo. Esse foi o segundo livro. Inclusive, eu já vi empresários lançando suas redes de franquias e sumindo depois de três meses, seis meses. Sumindo. Cara, que absurdo isso. Cadê a loja piloto que estava aqui? Não está mais. Já arrancaram a letra caixa, o luminoso. Já era. O cara faz aquela inauguração linda, depois de seis meses não existe mais. Então, já vi muito acontecer. Então, empresário, você que tem cinco, dez, quinze anos de mercado, quer franquiar seu negócio, tome cuidado. E aí, o terceiro livro que eu fiz, eu fiz pensando no candidato. Quem está do outro lado da mesa conversando com o vendedor de franquias? Quem quer comprar uma franquia? O que essa pessoa precisa fazer? Aí eu escrevi as quinze análises obrigatórias antes de comprar uma franquia. Eu falei no comecinho do papo aqui que eu fui vendedor de franquias e uma holding. Fui vendedor de franquias e uma holding e eu já fiz mais de 3.500 entrevistas a candidatos de franquia, enquanto fui vendedor. E muitos contratos que eu já fechei ao longo da minha carreira de vendedor de franquias não passavam nem por duas, três análises que eu coloco aqui. A pessoa fecha o contrato sem ler, sem analisar, sem passar por um passo a passo. Eu falei, cara, não é possível que as pessoas não estudam o negócio que elas estão comprando, colocando 150, 200, 300 mil reais. Às vezes a economia de uma vida. E muitas vezes assim... Eu falei esses 15 passos. É, leia o livro. Quanto está esse livro? Esse está, acho que R$29,90. R$29,90. O PDF também. Todos os PDFs. A pessoa vai comprar, quer comprar uma franquia, né? Se você está ouvindo, assistindo aí e você pensa em comprar uma franquia ou conhece alguém, um familiar principalmente, que quer comprar caro, compra o livro, R$30,00 e você vai ver 15 passos. Aham. Entendeu? Exato. Se ficar alguma dúvida, fala com o João. Depende, avalia a COF, o documento que essa pessoa recebeu, a proposta. Inclusive, muitas pessoas têm me procurado justamente para isso. João, quanto custa uma hora, uma hora e meia de consultoria para você... Para avaliar esse negócio, né? Opa, eu consigo fazer essa avaliação, consigo ajudar o candidato. Então, antes de você gastar R$100,00, R$300,00 mil, investe ali, R$40,00, R$50,00. Ah, vamos fazer uma consultoria, uma sessão, R$300,00, R$500,00, R$1,00. Cara, que então o Milão pode salvar a economia da tua vida inteira. Sim. Então, vamos devagar. Se você gastar R$1.000,00, você vai salvar R$300,00, R$200,00, R$200,00. Exatamente. Aí, meu quarto livro... Consultor é barato, gente. É muito barato. Consultor é o negócio, é o investimento que dá mais resultado, maior custo-benefício, ganho de tempo, velocidade, enfim. Eu deveria cobrar 10% do valor do investimento. A franquia R$300,00 mil, eu cobro R$30,00 na consultoria. Então, um dia eu chego lá. Sim. Ó, meu quarto livro, eu até trouxe aqui o manuscrito, só para você ter uma ideia, porque ele está disponível em PDF, ele é muito grande. Sim. Marketing de franquias. Eu tenho livros de marketing de franquias lá na minha biblioteca, o tamanho, tem quase 500 páginas aqui. Sim. O que eu vi, Júnior? Eu vi um conhecimento... Esse eu lembro que você me mandou alguns capítulos dele. Eu vi um conhecimento muito ultrapassado. Falei, cara, o marketing mudou da água para o vinho de dois anos para cá e continua mudando todos os meses. Então, eu coloquei aqui duas vertentes. São 10 capítulos. 5 capítulos para quem é empresário, quer franquear o seu negócio, que tipo de marketing esse cara tem que começar a fazer hoje e se acostumar a fazer para um dia se tornar franqueado. O franqueador. E o franqueado quer comprar uma franquia, o empreendedor de primeira viagem. O que ele tem que saber que envolve o marketing de uma franquia? Para fazer essa... Para fazer essa... Marketing local, vamos dizer assim. Todas as ações de marketing local que um franqueado precisa fazer. Então, eu dividi em dois blocos aqui. 5 capítulos para o franqueado e 5 capítulos para o franqueador, o futuro franqueador. O bom que é um livro que o empresário pode dividir com a equipe. E tem vídeo-aula junto também. Aqui os livros menores também tem suas aulas gravadas. Tem o audiobook e tem o PDF também. Perfeito. Então, é legal depois o pessoal no novelestratégia.com ver com calma cada um. Marketing de franquias também já é um investimento um pouquinho maior. Mas aqui tem um conhecimento atualizado. Tem menos de um ano esse conteúdo aqui. E o terceiro... Eu falei que eu fiz a consultoria da Ducky Bill, né? Sim. Essa metodologia eu transformei num checklist. Só que não é um simples checklist pequenininho. Aqui. Checklist da empresa sólida. Empresa sólida. É meu lindo livro. Eu peguei tudo que eu vim trabalhando e já treinei quase 500 franqueados dentro dessa metodologia aqui com resultados de melhora na gestão desses negócios. O que foi aplicado ao longo dos anos. Exato. Você transformou numa metodologia. Uma metodologia. Empresa sólida. Que eu já testei, que é o checklist da empresa sólida. Quase 500 franqueados que eu dei treinamento. A gente conseguiu melhorar entre 25% e 75% os principais indicadores desses franqueados. Então, tá aqui, são três módulos. São mais de 20 horas de conteúdo gravado, são mais de 500 páginas de material. Mas esse tem curso também. Esse tem curso também, videoaula e o livro. Isso. O livro vai junto em PDF, junto com as aulas. E aqui nós temos três módulos. Gestão financeira, que a gente falou. Gestão comercial e gestão de pessoas. O empresário que precisa organizar a casa antes de franquear, tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Tá vendo? Mesmo que você não pense em franquear a sua empresa, o seu negócio, com todo esse material, com toda essa informação, você vai melhorar o processo, você vai melhorar a gestão de pessoas, vendas. Como usar as técnicas de operação e gestão do franchise no seu próprio negócio. Pra melhorar o próprio negócio. Eu uso no meu, eu sou pequenininho, e é possível qualquer empresário de qualquer segmento usar também. Maravilha. Sexto livro. Sexto livro. Caramba, biblioteca. Legal, esse daqui é especial porque eu trouxe, esse daqui é seu. Oh, muito obrigado. Tá autografado. Muito obrigado. Esse aqui eu comprei na Amazon. Comprou? Eu tenho no Kindle, lembra? Legal, legal. Mas agora tenho impresso, muito obrigado. O Pulo do Gato em Vendas B2B. É um projeto que eu fui um dos autores. Eu não sou autor. Muito obrigado. Eu não sou autor único. Então nós temos outros autores aí. Eu fui um dos selecionados pra compartilhar minha experiência no B2B. A minha vida inteira eu estive no B2B, pra quem não sabe, né? São negócios de empresas para empresas. Então eu estive minha carreira toda no B2B. E desde estagiário, fui bancário no Itaú. Nossa. E eu já entrei no B2B, que eu lidava com financiamentos de carros e motos. Então os meus clientes, na época de estágio, eram concessionárias e lojistas, multimarcas, enfim. A gente fazia financiamento de carro e moto. Legal. Então a minha carreira inteira, 17 anos, 100% no B2B. Em agência, consultoria, venda de franquias, trabalhando em holding de franquia, né? 100% da minha carreira. E aí eu assino dois capítulos do livro, pela editora Unisvi. Esse livro, pessoal, é o Pulo do Gato em Vendas. Ele foi escrito por vários autores, todos especialistas de mercado, vendas, gestão de pessoas, cara, muito legal. É um livro muito legal e o João escreveu dois, né? Eu assino dois capítulos do livro. Assina dois capítulos. E convido todo mundo, quem comprar pelo site da Nova Era, você está vendo aí a logo da Nova Era na capa? É aqui, ó. Essa edição é limitada, essa edição é exclusiva. Ah, é? Você manda esse. Quem comprar essa edição lá pelo site da Nova Era, eu mando autografado com indicatória também. Muito bom. Muito legal. Cara, tem mais livro? Não, já chega. Tá bom. Tem, mas está sendo escrito, né? Eu vou falar que tem, porque tem. São os e-books, né? Isso. Esses são legais. Esses são gratuitos. É, teve um aí que eu votei na capa. Ah, é? Acho que foi esse aqui, o primeiro. Foi. Eu falei, olha, não, essa imagem é mais legal, cara. Então eu fui, Júnior, fazendo um mapeamento das pessoas que me procuram. Isso, esse é só e-book, esses são grátis, né? Esses são grátis. Isso. Esse aqui eu imprimi só para trazer. Você imprimiu para trazer, para ficar legal. De graça, no site da Nova Velha Estratégia. Escolha o seu tema preferido. E eu fui mapeando, Júnior, o comportamento e os interesses das pessoas que me procuram. Uns são empresários, uns já são franqueadores, uns são franqueados. Outras pessoas querem prestar serviços para franqueados e franqueadores. Às vezes são arquitetos, são profissionais que não trabalham ainda, nunca atenderam ninguém no franchise e querem atender. São pessoas que também, que me procuram, que querem mudar de carreira. João, sou economista, eu tive uma proposta de uma franqueadora. O que eu tenho que saber? O que eu tenho que analisar? Então eu fui mapeando esses proposamentos, esses perfis e fui vendo as necessidades dessas pessoas. E estou lançando um e-book para cada uma das necessidades que me procuraram. São personas diferentes, são tipos de público diferentes, mas todos com dúvidas, necessidades aí no franchise. Exato. Transforma a sua empresa em franquia. Para quem já tem, empresa quer transformar. Como comprar uma franquia? Está aqui. Quer comprar uma franquia? E-book gratuito para você lá no site da Nova Ia. Lógico que esse tem menos, ele não é tão igual ao outro. É um conteúdo mais superficial, porque são os 15 passos. São conteúdos mais leves, mais práticos para você aplicar imediatamente. Então a pessoa não sei nada de franquia, não sei nada que eu tenho que saber para comprar uma franquia, lê esse aqui. Exatamente, o primeiro passo. Isso. Aí depois, não, eu quero comprar sim. Aí você vai e lê as 15 análises obrigatórias. Exatamente. Ah, agora eu já comprei minha franquia. Quero aprender mais sobre gestão, sobre operação? Vai para o checklist da empresa sólida. Agora eu preciso melhorar o marketing da minha franquia, da minha franqueadora? Vai para o marketing de franquia. Perfeito. Esse daqui, melhorando resultados na sua franquia, para quem já é franqueado e quer realmente otimizar, às vezes tem algumas ideias e insights aqui que eu compartilho. Ir além do que a franqueadora coloca, do que ele pode aproveitar. Exato, gerenciando sua rede de franquias, quem já é franqueador e prestando serviços no mercado de franquias. Por enquanto são esses. Esse é legal porque se a pessoa é prestadora de serviços, como você falou, arquiteto, economista, advogado, cara, você vai aprender como atuar nesse mercado. Como chegar no franqueador, quais são as necessidades desse mercado, qual é o perfil dessas empresas. Muito legal. Então, são dicas aqui que eu coloco do meu dia a dia, desses últimos 17 anos de estrada. Vou colocando aqui as ideias e vou compartilhando com o pessoal. Legal. Mas esse aqui, o pulo do gato em vendas, que se comprar no site da Nova Era, vai com a marquinha da Nova Era e, claro, vai com o autógrafo. E o autógrafo do João. Faço questão. O meu aqui é personalizado, né, João, porque tem uma história aqui. Boa, legal. Muito bom, mas vai receber também autografado. Cara, muito bom, hein? Quanta informação passou, né? Olha, o tempo voou, vai ter que voltar mais vezes, a gente vai combinar outras conversas, mas mais uma vez, obrigado aí pelo teu tempo, tua disponibilidade, compartilhar tanto conhecimento, tanta informação com o pessoal, com quem quer empreender, quem quer mudar de carreira, enfim. Muito bom, João. Maravilha. Obrigado mais uma vez aí. Júnior, eu que agradeço. Cara, obrigado. Valeu. Obrigado de coração. Pessoal, obrigado por estarem com a gente aqui. Obrigado, pessoal do estúdio também, pela paciência, pela destreza aí, de organizar esse monte de coisa aqui. É, chegamos pedindo da Duck Bill, muito obrigado, Duck Bill. Obrigado, Duck Bill também. E sigam a Arroba Nova Era Estratégia em todas as redes sociais possíveis, sigam na sua preferida. Tem o podcast também, no Tabuleiro. Sim, no Tabuleiro. No Tabuleiro, eu distribuo em todas as plataformas também, vá na sua preferida também, digite no Tabuleiro e visite novaeraestratégia.com para você ver mais sobre esse trabalho legal que a gente tem feito. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio com o João Bruno Canovas, da Nova Era Estratégia e até o próximo episódio que você tem aí com esse monte de informação e conhecimento que faça do seu dia útil aí. Valeu, bom trabalho, sucesso a todos. Valeu, seu dia útil.